Ele faz parte da banda Cangaceiros do Forró do Cerrado, não é, Delson Moura? Cangaceiros do Cerrado! Acho que você não entende Quando digo que é da gente Nesse jeito de cantar Destino o forró de Brasília No cerrado dessa filha Pés no chão pra começar Vou inspirar uma canção de amor Às margens do Paraguai Ah, na ponta JK Ah, é importante namorar Ah, na ponta JK Ah, é importante namorar Olhar pro céu é agradecer a Deus Nossa cultura singular Mistura de chote e maracato Chachado, baião e ciranda Sentir teu ritmo, teu calor Beijar, pousar, pulsar na veia Onde eu possa expressar o amor Nos belos olhos da sereia Na arte do arquiteto sou cantor Nos pões do sol eu sou maior Da torre olho esse céu azul E me encanto de uma vez só Me realizo com um sorriso teu Cidade se concretizou O nordestino, o nordestino constrói com o suor Sua capital com o outro amor O Brasil é o sul O espera que já o ouve O Brasil é o sul O espera que já o ouve O Brasil é o sul 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 Nos tons do sol eu sou maior, da torre olho esse céu azul, E me encanto de uma vez só, e realizo com um sorriso teu, Cidade se concretizou, nordestino constrói com suor, Sua capital como um caminho, Brasília é um show, Uh, espera que eu já vou, Uh, Brasília é um show, Uh, espera que eu já vou, Ah, J.K., Ah, vou te namorar, Ah, J.K., Ah, vou te namorar, Gangaceiros do Cerrado, coisa linda! É nóis na fita, mano! Aplausos 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 Aplausos